Bem meus amados irmãos da TV Missionária, nós estamos aqui na Igreja Evangélica Assembleia de Deus Ministério do Belém em uma reunião abençoada de obreiros e nós queremos estar apresentando para os irmãos nosso pastor Simval ele é do setor de Poá, setor 42, não é isso? E ele tem um tremendo testemunho para estar relatando para os irmãos Com vocês, pastor Simval Quero saudar a todos da TV Missionária, que faz parte desse trabalho tão maravilhoso Estou aqui para apresentar um testemunho de vida, que o Senhor Jesus está fazendo Ele não mudou, a qual que eu aproveitei a oportunidade pelo intermédio de Deus usar o pastor Lesiei, o pastor Mazinho oferecendo uma oportunidade de estar mudando de vida Eu vivi um bom período ali na Cracolândia, na Estação da Luz Cheguei a virar mendigo, usuário de craque Mas agora está aqui um testemunho vivo, liberto das drogas, liberto do craque E prego o Evangelho de Jesus, porque Evangelho é poder de Deus Aleluia! Muitas pessoas, pastor, quando vêem uma situação, numa situação como muitos vivem ali na Cracolândia Pessoas que caíram naquela vida e de repente alguém pode olhar, até mesmo cristãos E acham que não tem mais solução, está aí o Senhor, uma prova viva Do poder de Deus que restaura o velho homem numa nova criatura Está aí o poder de Deus, uma nova criatura Hoje, liberto do craque, liberto da rua, liberto do vício E pregando a palavra de Deus, dizendo que Jesus, Ele liberta o ser humano Também o Senhor faz um trabalho em presídios, né? Nós estamos ali fazendo um trabalho de capelania no presídio de Suzano E no presídio de Mogi das Cruzes Tem sido uma grande bênção Amém, pastor! Glória a Deus! Então, nós temos esse trabalho que nós fazemos em capelania, equipe de capelania Ali no presídio, Deus tem salvado as vidas O nome do Senhor tem sido glorificado Porque o evangelho de Deus, ele é poder Poder para transformar o pecador E tenho visto essa obra de Deus na minha vida Onde ali no Itaim que eu morei, algum período Umas pessoas me viram ali jogado na estação da luz Na 25 de março E toda vez que eu vou ali Eles ficam admirados Vê a mudança de Deus na minha vida, a transformação E é isso daí O evangelho é poder O evangelho de Deus é poder que liberta o drogado O homem que é desprezado E coloca ele no meio dos príncipes Que Deus possa estar abençoando todos Que estarão ouvindo este vídeo Você que tem algum parente, alguma pessoa Ou mãe, que está sofrendo com o filho Que está nas drogas, que está no vício, que está perdido Aqui está um grande testemunho Hoje eu sou pastor da Assembleia de Deus do Ministério do Belém Deus mudou a minha vida Aleluia E Deus é poderoso para mudar a vida Daqueles que estão jogados nas drogas Aqui está uma testemunha viva Mindigo, morador de rua Hoje, liberto Transformado pelo poder do evangelho Deus abençoe a todos em Cristo Jesus Do Missão TV Missionária Amém Pastor Simbal É uma honra muito grande para nós Aqui da TV Missionária Receber o Senhor Entre aqui na nossa reunião de obreiros Para que os irmãos possam estar entrando em contato contigo Afim de que o Senhor possa levar uma palavra também nas suas igrejas O Senhor também é pregador da palavra de Deus Não é isso? Nós usamos o evangelho E qual o contato para... O contato, os irmãos entram no Facebook Está o nosso contato no Facebook É Simbal PR Simbal Araújo PR Simbal Araújo PR Simbal Araújo Ali vai estar o nosso contato do WhatsApp Quem quiser estar convidando Para estar testemunhando Aqui está uma testemunha viva Que Deus ainda Pega o homem que não vale nada E faz dele um ser que tenha um valor Deus abençoe Amém Glória a Deus Que o Senhor te abençoe mais e mais E com certeza muito mais testemunhos virão Depois que este vídeo for veiculado Pessoas que te viram ali na Cracolândia Eu mesmo andei vendo umas fotos aqui Quase que irreconhecível Bem magro, barbudo, cabeludo E hoje aí Transformado pelo poder de Deus Vale a pena meus irmãos Fazer a obra do Senhor Enquanto é dia Porque vem a noite Que ninguém mais pode trabalhar Deus abençoe o Senhor Deus abençoe a todos Jesus derrama as bênçãos Na vida de cada um Amém Amém Pastor Simbal Glória a Deus Amém Amém Amém